Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. No último final de semana, a Lagoa TV exibiu reportagens sobre os mais de R$ 50 mil gastos pela Câmara de Vereadores de TAPES em diárias nos primeiros seis meses do ano. Nossa redação, de forma democrática, convidou todos os vereadores de TAPES para que manifestassem suas opiniões quanto aos valores gastos. Porém, nem todos manifestaram interesse no espaço aberto pela TV. Através de contato telefônico anterior à exibição da reportagem, o vereador Irando Carmo Vieira, do PSDB, disse não querer se manifestar quanto ao caso. O vereador Hernani Bueno, do PDT, não confirmou a participação nas gravações. Já a presidente da Casa, a vereadora Evânia Nunes, do PTB, alegou problemas pessoais e não participou das gravações, mesmo com a insistência da redação. Após diversas tentativas, nossa equipe não conseguiu contato com o vereador Hélio Rodrigues. A exibição das demais vereadores, que manifestaram suas opiniões, começaram na segunda-feira e devem seguir até a próxima sexta-feira em nossa programação. Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado!